Tudo bem, Mamico? Tudo bom, Tati? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Talista bronzeada. Ah, sim. Ares cariocas. Isso, Rio de Janeiro. Eita, e eu vi fotinhos da Mamico no Rio. Que cidade linda, né? Um beijo pra todo mundo. Maravilhosa. Muitas telespectadoras comentaram que encontraram o Mamico na feira, me mandaram beijos. Obrigada pelo carinho, viu, gente? Ano que vem eu vou tentar participar. É verdade, Tati. A audiência mulher.com é muito grande e você é muito querida lá no Rio, tá? Graças a Deus. A gente te agradece de coração. Mamico. Beijo para as cariocas. Especialmente, eu esperava que estamos acompanhando. Para retribuir tanto carinho, tanta audiência, muita arte, né? Com certeza. Hoje tem decopagem, tem dica de pintura. Isso. Deixa eu mostrar a peça pronta, antes da gente iniciar todo o passo a passo. Olha que legal, gente. Inclusive, nós vamos sortear nessa peça, né, Tati? Essa todo mundo que está ligando, você que ligou durante a manhã, durante a tarde, vai concorrer a essa peça prontinha. Deixa eu colocar na entrada de casa. Linda, linda. Agora, por onde começar, mamico? Então, vamos lá. Todo mundo vai querer ter uma igual a casa. Então, Tati, essa é uma tela, né? Quando a gente fala tela, é uma tela mais fina. Quando fala painel, ela é mais grossa, tá? Tá. Mas tanto um como o outro dá certo, tá bom? Essa é uma sugestão que eu fiz para a pessoa colocar na porta de casa, né? Ou se quiser pôr no quarto, pode pôr o nome do adolescente que gostam bastante. Ficar na porta do quarto. Isso, tá? E aqui, eu passei... Essa cor aqui não tem a cor, não existe essa cor. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma mistura que eu acho que combinaria bem com esse papel, né? Então, aí eu misturei aqui o branco com o verde-oliva, tá? Então, já são duas cores mais fáceis de achar. Então, o pessoal de casa não vai ter problema para achar essa cor. Então, eu vou pegando um pouquinho do verde-oliva, ó. Aos poucos, tá? Quando a gente quer fazer cor clara, então, sempre é bom colocar o branco primeiro e, aos poucos, você vai tingindo com a cor mais escura. Não vai ficar pelo excesso, né? Isso. Senão, você acaba fazendo um monte de tinta e acaba sobrando, né? Ó. Olha, já deu a cor. Tá vendo? Então, é uma cor, assim, que sempre vai combinar com os meus desenhos, né? Então, vai ficar legal. Uma cor coringa, né? Isso. Branco e o verde-oliva. Verde-oliva, tá? Existia essa cor que chamava verde-gris, mas ela saiu de linha. Então, eu já providensei aqui. Uma misturinha. Fiz a misturinha. Falei, não vai ter problema, não, né? Tá certo. Tá bom? Vem, ensina a gente, fica melhor ainda. E aqui, é só passar uma de mão em forma de X, que vai ficar... Dá uma boa cobertura e fica perfeito. Só uma de mão. Então, a tela é bem fácil para a gente preparar, né? Aí, eu peguei esse papel aqui, que é o passarinho, né? Recortei. Então, quando eu faço os meus papéis, quando eu faço a criação, sempre tento fazer algo que facilite para as artesãs, que já tem uma renda na borda, tá? E esse papel, ela tem dois tamanhos de desenho. Então, de repente, se você quiser fazer uma tela menor, já tem uma outra opção para fazer uma tela menor, né? Tá bom? E aqui, a dica é muito importante, a gente molhar o papel, tá, Tati? Isso, você me ajuda aí? Isso. Aqui, ó. Eu forro a mesa com o papel e pego com o pincel mesmo, que daí vai bem tranquilo, não tem perigo de rasgar. Eu vou umedecer os dois lados do papel. Papel de decopagem by Mamico. Isso. Na nossa tela, você deu direto a demão de tinta, né? A nossa misturinha com o branco e o verde oliva. Deixei secar, né? E agora, umedece o papel. Isso. Eu vou molhar dos dois lados, tá? Então, ela tem que estar bem molhada. E essa dica é muito importante, porque a gente consegue colar o papel, fazer a decopagem sem enrugar. E o papel, estando maleável, ela vai combinar bem com a cola, que é a base de água. Que a cola de decopagem é a base de água. Então, aí eu venho, ó. Então, ela não pode estar tão encharcada, tá? Então, agora eu dou uma secada. Eu tenho que deixar o papel umedecido. Tá bom? Então, deixa eu pegar mais um papel. Você pegar pra mim, Tati? Esse papelzinho. Vamos pegar. Quer quebra mais um? Isso. Vou secar. Porque se tiver água, a cola vai ficar meio aguada, né? Então, a gente, ó. Dá uma secada. Isso. Tá vendo? O papel, ela ficou assim, totalmente maleável. Ela não pode estar enrolando, né? Então, esse é o ponto. Aí, todo mundo vai conseguir fazer uma decopagem perfeita, tá? Aqui, se eu passar a cola, eu posso passar a cola aqui e colar. Só que o que acontece? Se a gente fizer isso, se eu colar um pouquinho torto, não tem como corrigir. Tá. Né? Porque a cola seca rápido. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos posicionar já no lugar que eu quero, tá? Ó, vou deixar espaço aqui. Aí, vamos lá. Então, cola de decopagem. É uma cola gel. Mesmo na tela, a gente pode usar também? Pode. E na tela, às vezes a pessoa tem um pouquinho de dificuldade, porque afinal, essa tela foi feita com tecido, né? Mas, ela cola bem, tá? Então, eu já coloquei aqui. Então, eu vou esticar a cola. Essa é uma aula bem fácil, que o pessoal de casa dá pra fazer tranquilo, viu? Surgiu um presentinho, né? Um aniversário. Já pode fazer. Ó. O importante é a gente espalhar bem a cola, tá? Deixa eu mostrar. Não posso ter esse excesso de cola, tá bom? Puxando bem. E nem tá com falta de cola, né? Ó. Encostei, só dou uma encostada. Aí, eu já venho desse lado de cá. Passando a cola. Então, eu segurando o papel, ela não vai sair do lugar. E agora, ela vai ficar na posição que eu quero. Que é difícil pegar um papel grande e posicionar bem no lugar que a gente quer, né, Tati? Então, essa dica é importante, tá bom? Facilita, né? Isso. Aí, eu venho, ó. Esticando. A tela é sempre mais difícil, porque ela é... Tem esse movimento de tecido, tá? Então, ó. Venho. Um plastiquinho também ajuda a não ter perigo de rasgar. Mas, ó. Eu tô olhando aqui. Eu já vou alisando. Então, ó. Sempre segurando, colocando a mão embaixo, pra ela não afundar. Tá? Na madeira, não tem problema, né? Mas, aqui, eu tenho que fazer isso. Então, ó. Se tiver falta de cola aqui embaixo, ela vai ficar com bolha. Tá? Se colocar muita cola, ela fica enrugada e acaba amolecendo muito o papel e rasgando. Né? Então, tem que esticar bem, ó. Tomar cuidado nos cantos. Tá? Na tela, sempre o pessoal encontra um pouquinho de dificuldade, mas é só vir com cuidado. Pra ter paciência e carinho. Isso. Fazendo carinho. E aqui, olhando assim na luz, que você vai ver as rugas, as falhas, tá? Então, ó. Esticou bem, já. Esticou, né? E se você não molhar o papel, você não consegue fazer... Ela fica toda esticadinha, viu, Tati? Dá toda a diferença, ó. Tá? Então, aqui ficou sem bolha e sem ruga. É, ó. Já começa. Então, enquanto a cola está molhada, a gente tem que ir olhando e apertando. Pra tirar as bolinhas que possam sujar. Nada como a mão da gente, né? Que a gente tenha sensibilidade na mão, né? E vem, ó, alisando. Tá? Muitas pessoas falam, ai, fica essa marca da cola. O que que a gente pode fazer? Passa a cola aqui, ó. A gente iguala o brilho. Aí não fica a marca da cola. Ah, legal. Então, a gente passa a mesma cola, porque ela vai ficar transparente. Só não fica a divisão onde tem cola e onde não tem. Aí você passando, ela fica tudo com brilho só. Tá? E fica bonito, ó. Sem marca nenhuma. E a hora que secar, ela vai ficar totalmente transparente. Tá? Legal. Aqui, eu achei que essas letras existem no mercado vários tipos de frases, né? Até mesmo de nome, né? Como eu falei, né? Você pode pôr na porta do banheiro, né? Identificar a porta, né? Verdade. A visita chega assim e pergunta, onde é que é a toalete? Coloca. Isso. Então, você coloca na porta, fica bem legal. Não tem como errar. Não tem, tá? E aqui, aqui também tem uma dica legal. É muito difícil a gente pintar isso com um pincel, tá? Porque isso daqui é feito a corte a laser. Então, tá vendo que ela tá queimadinha? Então, ela queima. É uma máquina que queima e corta, tá? Então, eu achei que a melhor maneira de a gente pintar isso é com um batedor desse jeito aqui, ó. Ele é um batedor que tem pouca espuma, então, ela não pega muita tinta. O que borra é o excesso de tinta. E eu quero pintar só nessa parte de cima. Eu já vou deixar essa borda pretinha que vai ficar bonita, ó. Então, ó. Pega o verde oliva, a cor que eu achei que vai ficar legal. E, ó, sempre tirando excesso, com pouca tinta, eu venho pintando aqui, ó. Olha como é fácil. Né? Então, sempre com pouca tinta. Se você coloca muita tinta, acaba escorrendo do lado e perdendo esse efeito preto do laser, né? Ó, adorei. Tá? A primeira mão sempre vai ficar uma falha. Espera secar. E vem com a segunda. Vem com a segunda. Daí fica perfeito. Bom, Mico, enquanto você ficar aí trabalhando... Tá bom. Aqui a gente não para, gente. É uma dica atrás da outra. Daqui a pouquinho o Mico vai dar outras orientações pra gente fazer essa linda peça. Eu quero dar uma dica pra você que tá acompanhando o Mulher.com. Você que quer produzir aí muito artesanato na sua casa, quer ganhar dinheiro, quer presentear todo mundo que você gosta, olha o kit. Não é qualquer kit, não, gente. Esse é o kit da Mico e da vitrine do artesanato. Um kit completo pra você desenvolver a técnica da decopagem. A gente não basta saber fazer, né? A gente tem que sempre se preocupar em aprimorar. E pra quem quer aprimorar, ou mesmo quem quer aprender direitinho a técnica pra fazer certo, fazer bonito, acabamento legal e aí vender as peças com facilidade, a gente precisa investir em cursos, em treinos. E aqui tem um curso completo. Você vai receber o DVD da Mico, o volume 5, com todos os truques. E a gente sabe que é Mico, gente, pra ensinar o espetáculo, né? E ela compartilha todos os segredinhos. Ela não guarda pra lá, não. Então, tudo pra facilitar o passo a passo da decopagem, tá aqui nesse DVD. Junto tem a apostila, também com as orientações. E você vai receber o material pra montar, gente, as aulas do DVD. Então, você recebe todos os papéis, as barrinhas adesivas, tem flores diversas, temas diferentes. Recebe o guardanapo, os pincéis, as tintas, a cola pra decopagem. Então, de fato, você recebe, além do curso completo, todo o material pra você já colocar em prática o que aprendeu assistindo o DVD. Liga agora na Vitrine do Artesanato, fala que tá assistindo a mulher.com. Sempre tem condições especiais, tá bom, de pagamento para os nossos telespectadores. Então, não peca a sua oportunidade. Liga lá, 011-3382-2000. 011-3382-2000. Kit da Mico, de decopagem, kit completo. Parceria com a Vitrine do Artesanato e com a mulher.com. Ligando, falando que tá assistindo a mulher.com, você vai ganhar, além do kit completo, gente, mais dois papéis pra decopagem by Mico. E os papéis, a gente sabe do bom gosto, né, da criação, da inspiração de Mico Yamashita. Tenho certeza que você vai gostar de todos. Dá pra fazer muita coisa bonita. Então, liga e você recebe o kit completo em casa. 011-3382-2000. Aproveita o intervalo. No próximo bloco, a gente traz mais dicas pra vocês. Até já.